Mano, minha vida não é um filme, luz, câmera e ação Me contem por aí, ando no modo avião Minha tropa tá pronta pro crime, só moleque bom Camisa de time, cabelinho na régua, pega a visão Mano, minha vida não é um filme, luz, câmera e ação Me contem por aí, ando no modo avião Minha tropa tá pronta pro crime E lançou boca na cultura pra crescer Seja bastante o que vocês querem ver Sanker Só pega as viradas desse beat Diferente de muita gente, eu não sou o tipo de MC Me sonha em ter um Porsche A M7 tu é bom, você tem o dom O que você tem de rima, a Bia tem de deboche Mas calma que eu vou explicar rima pra cês entenderem Por isso que agora sabe que o Caio te burra É porque cê não entendeu que essa aqui é a parada E o que sua amiga tem de deboche, hoje cê vai tomar de surra Sem deboche tenho pra informar, então não tolero o que via Tem de deboche, Caio, você tem de inveja Então deve se calar antes de falar Porque aqui é hip hop, então só ganha que rima Você deve esperar um pouco, amigo Porque quando eu faço isso, sempre que eu oprimo Enquanto eu faço isso, amigo, cê sabe, pego o que é pouca Do seu corre, mano, não critica a coerinha Exatamente essa que é a batida Quem inveja, quem é um fudido, é mais fudido, mais ainda Você não entende que agora eu proceder Mas sim, Gê, já não quero ser igual você Fudido pra você, ô rima invejosa Pra você eu sou fudida, pra minha mãe ela tá orgulhosa Fazendo isso no R.A.B Foda-se o que vocês pensam, mano, meu rap não é por você Realmente, só quem sabe ser da fora Só que sua mãe se orgulha, não é de você ganhar batalha Entenda a diferença, sabe que seu neurônio É porque ela se orgulha, por representar teu sonho Representar o meu sonho, amigo, lugar, anima Consequência do meu sonho, vida, batalha, salva a vida Então, cê deve entender isso Troca de ideal primeiro pra conseguir aqui comigo Relaxa, Kael Não chega perto da resposta Porque nós, né, não te destruí pra encostar aqui nesses posta Cê não entende que agora eu vou falar Né, todos os gringos do empoque aqui no celular Tudo bem, mano, tudo bem, brasa Cê tá respondendo seu amigo e minha resposta Você esqueceu em casa? No R.A.B. Quero que cê se dane Bia lá no mar de moça Me sentindo no smartphone Barulho pra batalha Fala pra batalha, rapaziada Barulho pra batalha Por ordem de quem terminou Barulho pra quem gostou das rimas de Bia M7 Pelo contrário Quem acha que Kael e Kung foi melhor faz barulho É o pique Bia M7 1 a 0 Boca a mão pra cima aí Olha esse pique E quem tem flow Vai matar E quem não tem Vai morrer E quem tem flow Vai matar E quem não tem Vai morrer E quem tem flow Oh 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 Coloca uma peça na mesa Kong Sabe você esbeneira Porque meu mano é acabado Você só faz sua peça se for um teatro Não consegue tão rimar bem Não consegue fazer por ninguém Enquanto você pensa que vai voar A M7 já está além E tu deve calar sua boca na toca Amigo, cê sabe, tem um pra falar Só que na rua existe uma regra Se você é criado, pode mostrar Quando você sabe que o que eu faço Nessa levada é negatividade Pra DM eu passo a partir Eu sou criatividade E uma temporada não entendendo Que aqui você é cabaço Eu acho meu palo como que agora você aqui é só um arrombado Você fala que aqui na batida Sua vida é um teatro É porque ela se limita em cenas repetidas De que todo mundo tá enjoado Você quando desentende Agora se compreende Que se for do que você fala Aqui eu entro na sua mente Na verdade você cabe Entende que você é mané Na verdade não é teatro Mas o clube é Xavier Xavier, tudo que eu entendo é tudo bem Isso é verdade Sabe que foi batalha Meu mano na batalha você causou alarde Você falou de teatro Sou Carlos Drummond de Andrade Sabe na verdade eu tô voando com a qualidade Você tá com a qualidade Faço rima de verdade Você tá com a qualidade Só que rimando sabe Você não tem amizade Porque falou que tá atividade Por isso sabe que isso é aprendiz Só que é pra justificar sua resposta E você vai lá e quer marcar um X Nunca marcar um X Por isso mano o rap é compromisso A diferença é só atividade Porque em casa fiz um exercício Deve entender o que passa o amigo Nessa levada você sabe é fato Na verdade é Carlos Drummond Não sou o Posse mas voo alto Você tá brigado não tem caô A Bia chorou Agora você não falou nada Vai reclamar que eu não te atacou Tá ligado né meu mano Vamos que agora tá ligado que essa aqui é parada Pra quem é pouco vai reclamar que eu te ataquei No final de você tem uma recompensa Sabe que eu tenho um ouro Você é um x Cê aprendi, no final do papo eu acho um tesouro Sabe que essa é a sua vida, cê tá ligada, rima preparada Em casa você fez um exercício, tá explicado essas decoradas Césarô, 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 Césarô Faz barulho com o terceiro ronde Césarô, 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 Césarô Cê vai ter que ter muito esforço Sabe por que que agora fica puro osso Uma parada, não sei como que cê tá rimando Só que agora eu acho que você fica nervoso São quatro, não são dois Sabe, deixou até parar depois Você não entendeu, agora eu rimo em braile Te ganho é só um mero detalhe O que você vai querer de verso, toma de punchline Eu até queria eu viver sua vida Como você falou, sério Você é um sol radiante Mas eu fui olhar pra sua vida E fui viver a minha Que tá muito mais interessante Eu sou a pessoa do Lula, coisa do Lula Você sabe que ia batalhar na batalha Te explicar Gael ou Cael Não importa Eu tenho dívida, família E muita conta pra pagar Você não importa na minha vida Eu tô num beco humano E o meu beco tem saída Só tá ligado que você não aceita Vou dançar o que na mancha Não, na verdade sabe que agora eu tô fazendo a rima E minha fala agora que foi verdadeira Eu sei que é que você é muito foda Você tem conta pra pagar Eu sei que você é pistaneira É porque você é do tipo de MC Que fala da minha vida o tempo inteira Porém agora sabe eu acabei com a tua vida Você não é interessante No máximo você é interesseira Interesseira, rima do prado Tudo bem, isso é batalha Eu não tô nem aí Você acha mesmo que eu vou falar da sua vida Eu não olho pra baixo Pra olhar a vida e dizer por fim Sabe que você é o Zé Povim Você não entendeu por isso que você dá vacilo É que ela que não é meu amigo Ela não olha pra baixo Claro que olha, você olha pro próprio B Realmente mano Agora é verdade Agora eu falo pra você que isso é arrogância Eu não sou o Zé Povim Você que perdeu pra mim E você na verdade tá só o Zé por vingança Não tô por vingança Sabe que essa é a história Porque eu te bato no 9, meu bem de vitória Você não entendeu Essa que é a parada Enquanto você tem o R, R de retardada Tudo assim Você não entende Agora eu falo que você não percebeu Retardada Meu metabolismo Mas isso não faz o Cael ser melhor do que eu Bia é a M7 na final Barulho pro terceiro R, R, família Olha que bom O que é que ele vai ficar fazendo? É, essa aí tá baixinho Ei, ei, ei Desculpa Por anos que terminou Barulho pras rimas de Bia Pelo contrário Quem acha que Cael foi melhor Faz barulho BAM7 na final Caribe, o mano lindo Maravilhoso e bonito